O que é isso? O que é isso? As situações de emergências, as situações imprevisíveis, acidentes acontecem. E quem poderá nos ajudar, a quem poderemos recorrer? Lá vem eles, velozmente pela estrada. Lá vem eles, com capacidade apurada, com a sirene ligada. Não importa se faz sol ou se chuva, mas não importa se faz frio ou quente a estação. Lá vem eles, terreiros da emergência, serviço de atendimento móvel de urgência. A vida é o maior tesouro que há, a vida é um dom precioso que temos, que a cada momento Devemos valorizar. As situações de emergências, as situações imprevisíveis, acidentes acontecem. E quem poderá nos ajudar, a quem poderemos recorrer? Lá vem eles, velhos da emergência, serviço de atendimento móvel de urgência. Lá vem eles, velhos da emergência, serviço de atendimento móvel de urgência. Lá vem eles, velozmente pela estrada. Lá vem eles, com capacidade apurada, com a sirene ligada. Não importa se faz sol ou se chuva, mas não importa se faz frio ou quente a estação. Lá vem eles, terreiros da emergência, serviço de atendimento móvel de urgência. 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 Obrigado.